Esse é o maior presente que você vai ter adquirindo a sua unidade aqui no Autoria Pagano, esse projeto maravilhoso, tanto no Splendor, que a gente está aqui agora, ou também aqui no Facínio, você tem essa vista maravilhosa num lugar privilegiado de Ribeirão Preto. Comecinho do Olhos d'Água, no final da João Fiuza. São apartamentos, o do Facínio, de 74 a 80 metros quadrados, com duas suítes, o Splendor 111 a 124 metros quadrados, com três suítes, ambos com sacada gourmet, obras super aceleradas, olha só como estão adiantadas realmente. A localização é privilegiada no ponto mais nobre de Ribeirão Preto, e você e sua família merecem tudo isso e muito mais. Conheça o empreendimento, venha hoje mesmo, entre em contato pelo WhatsApp e não perca essa grande oportunidade. Splendor ou Facínio, Autoria Pagano, da Construtora Pagano pra você.